E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais uma dica de sugestão de configuração de tonagem no Forza Horizon 4. E como você está vendo aí, hoje eu vou testar a configuração nova que eu fiz pra esse Dodge Viper 2008. Lembrando que todas as configurações de tonagem que eu faço aqui estão compartilhadas. Uma das características que eu coloquei nesse Viper aqui, dá pra você ver aí que ele está sem aerofólio traseiro, ele está com pneu de corrida também e tá excelente o carro, você vai ver durante os testes. E se você está gostando dessa série, eu preciso do seu feedback, então deixe um like aí e escreva nos comentários Forza Horizon 4 no final desse vídeo. Vamos lá, primeira corridinha que eu vou largar em terceiro, tá eu e o meu amigo Apio aqui, ele tá testando a configuração do Viper do Code Chaos. E eu tô testando a minha, a gente vai fazer uma comparação aqui pra ver se tá equilibrada. Se minha tonagem andar bem igual a do Code, então meu amigo, eu já tá compartilhado, porque hoje a gente jogou a tarde inteira. O Apio vai aparecer nos comentários aí depois. Eu e ele, a gente correu a tarde inteira e assim, só dando taca nos gringos. Aí os gringos começam a apelar, começa a querer bater em você, porque você tá ganhando. Aí é aquele negócio. Esse tipo de carro aqui, você vai gostar muito dele, é aquele tipo de carro grude, que você tem prazer em guiar o carro. O carro vira bem, tem uma aceleração legal. Corrida de circuito é um carro que vai andar bem. Aquelas pistas de velocidade, aproveita muito aqueles momentos onde você tem que fazer curva, pra você deitar e entrar na curva com força mesmo, sem medo de acelerar, que nem eu tô fazendo aqui. Você vai ganhar muita vantagem. O tempo, um tempo legal nessa pista aqui, é de 50, 51, tá ótimo pra esse tipo de carro. Uma coisa que eu percebi é que conforme você vai, você para de jogar um jogo, vai jogando outro, você percebe que a galera vai evoluindo, o pessoal vai criando mais configurações de tunagem, que nem tem muita gente ainda que tá andando com esse Dodge Viper, com um aerofólio traseiro, que é o normal mesmo, dá bastante grip. Só que uma coisa que o COD descobriu, o FRF COD, é que se você tirar o aerofólio traseiro dele e fazer a configuração normal, o carro anda muito mais, anda a nível de Ford GT. Inclusive, eu vou verificar se tem como eu atualizar a configuração do meu Ford GT, pra ele andar muito mais do que antes. Se eu conseguir fazer isso, eu vou trazer em um próximo vídeo. Então, deixa um like aí e escreva nos comentários se for o Horizon 4, pra esse vídeo bater logo a meta de visualização, que aí eu trago logo o próximo vídeo. No meu caso, que eu sou um jogador mais casual, que assim, eu jogo vários jogos de corrida, porque assim, eu atraio mais gente. Por exemplo, eu jogo Fórmula 1, Fosso Motorsport, Fosso Horizon, já zerei o Need for Speed, o Dirt Rally. Não dá pra me acompanhar o ritmo da galera que tá aqui todo dia, né? Que nem o pessoal da FRF, que é focado no Horizon, eles estão aqui todo dia. Então, sempre surge aquela configuração de tunagem nova, algum detalhe. Por exemplo, esse Viper mesmo, que ele anda demais sem esse aerofólio traseiro. O carro anda muito mais. E naquele mesmo ritmo dele, de carro que faz bastante curva, que tem uma aceleração legal. Agora, pra mim aqui, eu tô jogando a tarde inteira. Já gravei vários vídeos com esse carro aqui. Só que, porque o canal é pequeno, eu não posso postar muitos vídeos. Então, vou selecionar alguns e trazer aqui com esse carro. Inclusive, como você está vendo ali, eu já virei 59.1. Eu viro 1.1, 1.2 nessa pista aqui. Com esse carro, já virei 59. Sem aerofólio traseiro. Saímos do circuito, agora corrida de velocidade. Tô largando em nono lugar. Tem uma reta longa aqui, depois da largada. Então, a galera que tem carros que tem carro perfil mais pra reta, vão se dar bem nesse ponto aqui. Só que uma das características aqui no Forza Horizon, que aqui também tem bastante curva. Principalmente em pista de velocidade também. Então, você tem que ter um carro mais equilibrado. A galera fez uma largada legal, mas só como você está vendo aí, meu carro não consegue se distanciar. Eu consigo manter aqui uma certa distância do pessoal. Na curva, dá pra ver que esse carro aqui é 100% de curva. Porque no momento da curva, ele já conseguia encostar em todo mundo. Errei a tangência. A galera foi embora de novo. Essa parte aqui, o pessoal fica fantasma. Essa curva aqui, eu poderia ter saído de terceira. Ia ser bem melhor. Perdi um pouco de velocidade. Esse cara que está aqui atrás, ele está batendo bastante. Não só em mim, olha só o que ele fez. Me empurrou pra fora, só que ele tomou punição. Esse jogo aqui está muito legal com esse negócio de punição. A única coisa que eu não gostei é que tem muita opção de modo online e a galera acaba se espalhando. Ferrari F40 aqui na minha frente. Não sei se é um bom carro pra essa classe. O pessoal não me recomendou. Pra curva não é tanto porque, como você está vendo, eu consigo acompanhar ela, principalmente no momento de curva. Olha só. Tomou punição também. Olha só o tanque que é top, cara. O jogo consegue identificar a hora que o carro do cara, do meu adversário, bate ou perde velocidade, que não fiz agora aqui. E transforma ele em fantasma. Esses recursos que tem no Horizon de punição, transformar a pessoa em fantasma pra evitar acidente. Cara, isso aí fez meu ponto de vista do Horizon 4. Assim, chegou num nível esse jogo que, cara, não tem como falar mal, assim. Só de algumas coisas mesmo que os desenvolvedores fazem que é meio nada a ver, né? Acho que eles fazem muitos testes, né? Mas assim, velho, em termos de um jogo arcade com punição pra quem... Que nem o cara me empurrou pra parede. Eu bati na parede. O jogo identificou que não fui eu que arrastei o carro na parede. Foi o meu adversário que me jogou pra lá. E ele me transforma em fantasma e dá punição no cara. Depois o jogo identifica que o cara, a milésimos de distância, bateu no muro de pedra e perdeu velocidade. Transforma o cara em fantasma em milésimos de segundo. Esse jogo aqui, pra mim, tá perfeito, cara. Eu vou incluir essa corrida aqui, porque eu preciso alertar você que esse carro aqui, ele não é muito bom em condições de pista com neve. Porque ele usa pneu de corrida, é um pneu que é muito fino, ele não usa pneu de rali. Então você tem que ficar esperto. Esse tipo de pista aqui, como você viu aí, ele na arrancada, ele não tem tanta aderência por causa da condição de pista. Mas esse tipo de circuito aqui, tem vários outros que é assim, que tem neve, só que na pista, é uma pista mais limpa. Então, nesse caso aqui, a gente já consegue ter um desempenho melhor. É bom você ficar esperto também, em questão na escolha de carro pra você correr no modo online. Você tem que saber direitinho que tipo de carro você vai escolher. O pessoal me perguntou se tem como descobrir se a configuração de tonagem que ele vai pesquisar é pra neve, rali, alguma coisa. Cara, você só descobre se a pessoa colocar na descrição, ou se você baixou e viu a configuração. Dá pra você ver assim, por fora, se o carro tá com pneu de neve, se ele tá com o aerofólio dianteiro, traseiro... O aerofólio dianteiro, o para-shop de corrida dianteiro e o aerofólio traseiro. Essas coisas assim, olhando por fora, dá pra você observar. Ou então, na descrição. Caso contrário, é por isso que muita gente baixa cada configuração de tonagem em que só por Deus. Então, depois que você pega a configuração de tonagem de uma certa pessoa, e você gostou, vê se você consegue gravar o nome dessa pessoa, guardar lá. E sempre que você for pesquisar uma configuração de tonagem, você verifica se aquela pessoa que você pegou uma configuração de tonagem que era boa, se ela tem configuração pra esse carro que você quer testar. Inclusive, tem a configuração desse carro aqui no canal pra circuito de neve. Vale muito a pena pegar, porque na neve ele também é muito bom e a configuração está aí no canal, beleza? E vamos correr mais uma corrida pro vídeo não ficar muito grande, porque já tá demais. Eu poderia colocar aqui uma corrida de circuito, mas aí ia ficar muito fácil com esse carro. Ainda mais que ele é um carro que tem bastante manobra. Então, vamos trazer uma corrida de velocidade. Ainda mais que tem dois Ford GT 2005 aqui, que é inimigo desse Viper, que anda bastante. Inclusive, eu quero fazer depois alguns acertos no meu Ford GT pra ver se eu consigo extrair mais da velocidade dele. Olha só o jeito que o bicho é bom de reta. É um carro excelente de reta, só que essa pista aqui tem bastante curva. E eu não gostei de algumas coisas que estão no Ford GT desse cara aí. Que é um cara que tá andando muito, ele tá andando o dia inteiro com a gente aqui testando as configurações de tonagem. Tá andando bastante. Olha só, quando chega em curva, quando chega na curva, aí você vê quem é que tem braço, né? Só sobrou eu, o Apio e aquele cara ali que tá de Ford GT. O Ford GT dele tá com para-choque de corrida. Eu não colocaria, porque o Ford GT já tem bastante manobra, você não tem necessidade. Engraçado que a configuração dele não tá tão legal assim, porque em todas as curvas dá pra ver que ele tá errando. Olha só, tá vendo? Então, apesar que ele colocou o para-choque de corrida, não tá legal a configuração dele. Então galera, eu peço a força de vocês aí pra me trazer mais vídeos de configuração de Forza Horizon 4. Deixa um comentário aí, deixa um like, deixa Forza Horizon 4 aí pro YouTube entender o que a gente tá fazendo. Ele recomenda pra outros inscritos aí, porque eu quero trazer mais configurações de tonagem. Inclusive, tem muito vídeo acumulando aqui. Eu quero até falar um pouco sobre assistências, dicas de curvas. Incluindo, eu vi que tem alguns youtubers falando pra galerinha aí que quem usa retroceder é noob. Isso aí não tem nada a ver. Se você perguntar aí um piloto profissional de qualquer equipe, principalmente os que treinam, A galera tudo usa retroceder. Eu uso retroceder, porque o retroceder dá pra você acertar o carro, descobrir uma maneira certa de fazer uma curva. Por exemplo, você pode fazer a curva de algum circuito várias vezes usando o retroceder, pra você não ter que dar uma volta pra fazer tudo de novo, sabe? Então é uma ferramenta de treinamento, não tem nada a ver com o nube. Beleza? Eu espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe lá nos comentários aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.